Olá amigos do canal Gerbil BR, vamos postar agora, voltar com essas diquinhas de trade que sempre fazemos e hoje eu tenho uma dica bem legal, aliás duas dicas bem legais e eu vou ter que falar que vai dar pra você ganhar muita grana Ai Gerbil, para! Não paro. Vamos senhores, vamos começar agora com essas dicas de trade pra você ganhar uma graninha legal Lembrando a vocês que eu dei uma olhada hoje, qualquer cartinha ouro raro tá valendo em média mil moedas pra mais Então se você tem muitas cartas paradas no seu time ouro raro, é bom você dar uma olhada porque essas cartas estão super valorizadas, eu vou dar uma passadinha aqui nas cartinhas do time Eu tô com muito dinheiro investido em cartas de informe, que eu já passei essa dica Você vai pegar, qual que é? Lozano? Não, nesse aqui, vamos pegar o N-Colow Por exemplo aqui, nem sei aqui, estar no mercado de transferência, comparar preço, vamos ver quanto tá valendo ele aqui Estão dando 1.200 no lance, então você vende ele por 1.300 aqui na hora, é uma cartinha que tá parada no meu time Esse goleiro aqui, por exemplo, também, esse aqui deve estar valendo mais um pouquinho Mas eu tô pegando aqui, carta ouro raro aleatório que tem no meu time Eu comparo o preço e ponho pra vender, tá tudo acima de mil, tá tudo na média de mil moedas Tudo acima de mil, acho que eu olhei até agora, a sua maioria dessas cartas Tem carta que vale 3, é claro, né? Mas a maioria das cartas estão valendo aí acima de mil moedas O pessoal tá vendendo bem, se você colocar mil moedas, uma cartinha dessa, ela vai sair Se você colocar qualquer carta, tô pegando qualquer, gente Isso aqui não é a carta que eu comprei, isso aqui é a carta que eu tirei em pé, que saiu aqui pra mim Eu venho aqui, dou aquela comparada, eu vou vender muita carta hoje Mas antes, eu queria passar pra vocês um outro trade E lembrar vocês que dá pra fazer muita grana com as cartas paradas O lixo de vocês tá valendo dinheiro agora, entenderam? E vamos passar uma dica agora Aliás, dentro de um trade só, a gente vai achar vários trades que vocês vão ver agora É um tradezinho bem legal Você vem aqui, ó, muito simples Liga Nossos, por exemplo Liga Nossos Tem um DME pedindo, Liga Nossos E jogador que é de Portugal Você vem aqui, Liga Nossos Time Porto Vamos pegar aqui, Porto Ouro País Região, Portugal Portugal, claro, né? Eu tô olhando pra tela do computador, eu tenho que olhar pra tela, pra vocês aqui Talvez eu tô olhando na tela direitinho aqui Então vamos lá Ouro, qualquer Liga Nossos Portugal Beleza Você vem aqui e olha O preço mais baixo dessa carta aqui Tá sendo praticado em torno de, acho que é 3 mil moedas Ó, 3 mil moedas é a média de preço aqui Você vai achar aqui por 2,900, 2,800 Só que toda hora aparece pra sniper, pra carta mais barata 3 mil moedas, acho que é 2,800 É o preço mínimo aqui no Playstation 4 No Xbox One, você tá até mais alto um pouco, ó A 2,800, 28 minutos Já não tá chegando no final Então 2,800 é o preço de venda de qualquer carta do Porto E aí você vem aqui e coloca aqui 1,800 Coloca E vai dar aquela sniper Toda hora aparece, hein? Tem uns momentos que não vão aparecer muito Se você tiver um NN Autobuller, um controle snipador Vai ficar mais fácil você sniper essas cartas Essas cartas estão muito fáceis Agora, tem posições que são mais caras um pouco Cabe a você dar uma pesquisada Eu posso passar alguma coisa pra vocês aqui Que nem um lateral direito, se eu não me engano Tá valendo no mínimo 10 mil moedas Ó, só porque eu tô fazendo vídeo agora Agora são 8 horas da noite O mercado tá só com 5 milhões de cartas no mercado Mas, geralmente, toda hora Pinga a carta aqui a 900, 800 E você compra e revende a 2,800 Tá muito bom Se você ligar seu programinha Autobuller Ou se você der lance Vamos mexer com lance aqui agora Eu vou pegar aqui, ó Fechar aqui Fechar 1,800 no lance E vamos procurar E você vem aqui, ó Vai ter muita carta chegando, ó 1,400, 1,500 Você dá, ó, 40 segundos, ó Ó, o cara já deu aqui 2,600 Vamos pular pro próximo 1,900 Ó, 2 mil Tá vendendo a 2,800 Tá vendendo a 2,800 E várias caras chegando no final Sérgio Oliveira, ó MC Você vem aqui e derrete Outra coisa Se você quiser pegar um lateral direito Por exemplo Só tem um asquilateral ouro Só tem 84 Se eu não me engano Deixa eu ver se é lateral direito ou esquerdo A gente vem aqui e reseta Isso aqui Não tem nenhum lateral direito ou esquerdo Mas que acabou, gente Acabou Tem uma carta aqui Tem um lateral direito desse time Ele tava sendo vendido no preço máximo E tá raro no mercado, viu Olha aqui, gente Caramba Tá aí acabando as cartas Qualquer preço você não acha, ó Então lateral direito tem E você não tá achando a preço nenhum Vamos lá pra Pra ver as posições mais valorizadas aqui O volante, no caso Tá saindo a média de Que dá pra transformar também Aqui dá pra você fazer duas coisas Dá pra transformar, ó Volante O volante tá saindo a 3,900, senhores Volante tá bem valorizado aqui Tá mais valorizado que defensoras O volante O MC Tá mais barato Talvez se compense você fazer um O MC Comprar 2,200, 2,300 2,400 E transformar o MC em volante O volante tá carista Tá mais de 4,000 Mas parece com o MC também Tá 2,900 A 3 e os quebrados Dá pra vender bem MEI MEI Vamos ver o preço que tá Então As transformações aqui também Tão dando muito certo MEI você não tá achando, ó MEI A mais barata Não tem, cara Não tem MEI Ó Só uma transformada É a grande oportunidade De se vender essas cartas Então a cartinha O filtro aqui seria Inicial Porto A 1,800 2,000 Vender por 2,800 Vende na hora Não dura uma hora E também As cartinhas Ouro raro Que eu passei pra vocês Que estão muito legais de fazer Eu fiz trade o dia inteiro Hoje Eu comprei Eu fiquei com 18 mil moedas Aqui no meu time E eu trabalhei ontem A hora de plantão E aí Eu comprei Eu fiz Estude Eu não sei falar o nome do cara E aí Ainda fiz 200 mil moedas Ainda tá fácil de fazer Se você fizer trade o dia inteiro Você consegue comprar Você vai no lance Você vai snipando Momentos Certos momentos do dia Essa carta fica mais barata Mais cara Mas você sempre tá vendendo Pessoal do Xbox Pesquisar o preço Mas deve estar mais ou menos Menos preço Porque essa carta é valorizada Para ambas as plataformas Que precisam de ME Precisam de ME Derrete Bom trade pra vocês Fica com Deus Até o próximo vídeo Com mais dicas de trade De gerbil BR E vamos derreter Vamos ganhar dinheiro Porque esse fifim aqui Não tá fácil não Tchau, obrigado